Um grupo de estudantes de arquitetura realiza neste domingo um evento em um dos locais mais belos e degradados do nosso litoral, o antigo Alagoinhas, bem no coração da Prédio Ponta Verde. Os restos de construção ainda atraem visitantes, mas o governo espera dentro de um ano concluir a primeira etapa da revitalização da área, o chamado Marco Referencial. Ele está em um ponto estratégico da Ponta Verde. Tem uma super vista para o mar e o farol. Mesmo em ruínas, chama a atenção de turistas que lamentam o abandono do Alagoinhas. O lugar é bem bonito, com certeza vai atrair bastante turista para a região, para aqui mesmo. E a gente fica aqui inseguro, né? Porque eu passei ali, vi aquele buraco enorme, fiquei até com medo de cair. Construído na década de 60, o Alagoas Iate Clube, ou Alagoinhas, foi ponte dos maçaioenses. Em 2005 foi oficialmente desativado. Por conta de uma ação judicial, foi desapropriado e demolido, já que é área de marinha. Projetos já foram pensados, divulgados, mas até agora nada foi feito no local, que hoje é sinônimo de perigo. Apesar de ficar próximo a um posto policial, o lugar é frequentado por usuários de drogas. Para chamar a atenção da população e do poder público sobre a importância do Alagoinhas, um grupo de estudantes de arquitetura realiza neste domingo uma intervenção com diversas atividades, como debates, oficinas e troca de livros. O objetivo de início é trazer as pessoas ao local para estar movimentando esse ambiente que está em total abandono, tanto em descaso pelos órgãos públicos, quanto inclusive pela população, porque não frequenta o local portanto portar dessa forma. O governo do estado tem planos para o Alagoinhas. Será o marco referencial de Maceió, como o antigo projeto, que teve a obra embargada em 2014. Para garantir a licença ambiental, houve uma readequação. As obras serão divididas em duas etapas. O orçamento para a primeira é de 11 milhões de reais. 10 milhões vem da União e o restante é do estado. Ali a gente vai construir um palco, uma tenda acústica, um quiosque de informações turísticas, vai ter espaço para venda de alimentos, banheiros públicos, um aquário está previsto também ali, um pequeno aquário. Então essa é a primeira etapa. De acordo com a Secretaria da Infraestrutura, a licitação já foi feita e a ordem de serviço pode sair ainda este mês. A obra terá duração de um ano. Durante esse tempo, o governo vai ter que correr atrás de recursos para garantir a segunda fase. O projeto original prevê a execução de uma torre metálica, em que você vai ter um mirante com acesso por elevador, que vai poder ter uma vista aérea desse equipamento. Sendo que o recurso que nós temos, como eu te falei, é só para a execução da primeira etapa. É isso que a gente está dando foco. Só lembrando, a intervenção dos alunos de arquitetura vai ser no domingo, de 1 às 5 horas da tarde. A página do projeto dos estudantes no Facebook é Intervenção Urbana Lagoinhas. A expectativa é que a primeira etapa do marco referencial seja iniciada ainda este ano. E a primeira etapa do marco referencial seja iniciada.